Música Boa tarde gente Vamos enfrentar mais esse calor Vocês não reparem que a minha bacinha, tadinha Já tá bem cansadinha de trabalhar Vou estar trocando Eu venho aqui agora Com mais uma receita Receita essa Eu fiz uma anterior que já está até no Youtube Que é da família Romanelli Tá? E agora eu vou fazer uma Eu não sei se é Sir Ou se é Sir Super Mami Vou passar os créditos pra ela Essa receita dela foi publicada No dia 7 de dezembro Do ano passado De 2017 Que é um sabão líquido Caseiro Muito fácil de fazer Eu gostei dessa receita Tá? Vou estar colocando os créditos pra ela E gostaria que vocês pudessem também estar compartilhando Porque eu acho que é uma receita econômica E fácil de fazer Pra gente que é dona de casa Às vezes falta Quer usar um sabão líquido Quer alguma coisa assim E eu acho que Eu achei uma boa dica Então Como não é uma boa dica pra mim O que eu quero de bom pra mim Eu também quero de bom pra vocês Tá bom? E aí o seguinte Ela aqui Ela coloca duas colheres De bicarbonato Eu não vou fugir Tá? A receita dela Ela coloca Dois litros Ela fala que coloca dois litros Porém Embaixo assim no vídeo Bem escrito Dois litros e meio Então a gente fica Entre lá e cá Mas nós vamos fazer aqui Eu já deixei já preparado Ela põe um copo de sabão em pó Diz ela que o copo dela é 180 O meu eu verifiquei E deu 200 Então ela coloca duas colheres De bicarbonato Ela coloca duas colheres De açúcar Tá? Ela dissolve o sabão em pó Em 500 ml de água fervida Tá? E também coloca um detergente Incolor Eu não vou colocar da mesma forma Que ela Porque eu achei que dificulta um pouco Mas a receita é perfeita Então o que eu vou fazer? Como eu tenho água aqui fervida Vocês já conhecem aqui meu Eu vou colocar um pouquinho aqui No sabão em pó E aqui eu tenho As duas colheres de bicarbonato E as duas colheres De açúcar Então nós vamos dissolver Tá? Tem duas colheres aqui Uma quebradinha Que você já conhece Que eu vou fazer arte Vou colocar no liquidificador Então aqui Está espumando um pouquinho Por causa do bicarbonato É o processo químico Água fervida Tá, gente? Ferdi mesmo Deixei ferver Estou dissolvendo O sabão que por acaso Hoje estou usando É homo Mas você pode fazer Com que você tiver em casa Tá? E a cor que ficar Lá ela ensina Que a gente pode acrescentar Uma pedrinha de anil Eu não tenho Uma pedrinha de anil aqui Porém eu tenho um corante Azul Eu estarei colocando corante Porque ela falou Que era opcional Tá? Sendo opcional Nós podemos colocar Ou não Tá? Então nós vamos agora Colocar aqui Procurem dissolver Bem mesmo Ó E ó E vou colocar logo Aqui agora O bicarbonato E o açúcar Vou ver que é bem rápido Essa receita Eu fiz aqui Como ela fez Com dois litros Ou dois litros e meio Nós vamos conferir isso depois No final Mas a gente pode Acrescentar mais Tá gente? Se quiser fazer Uma quantidade maior A gente pode Vocês podem Estar me pedindo Eu não estarei Modificando Mas a gente sempre Sabe aumentar Ou vocês entrem No canal dela Tá? E façam esse pedido A ela Porque eu vou deixar O link do canalzinho Dela Vou deixar Tudo ir direitinho Tá? Então aqui Ó Ainda está quente Mas estou vendo Que está tudo dissolvido Vou estar colocando agora Somente dois litros Como ela falou lá Tá? Nós Observar Tem a necessidade De colocar mais água Colocaremos Né? Como lá Ela fala dois Mas está escrito Dois e meio Na dúvida Eu vou colocar dois E se ficar Um pouco espesso Então daí Nós colocaremos Mais Ó Esfriou bastante A coloração Está bem clara Não é aquela tonalidade De azul Né? Como eu vou colocar O O corante O corante Ele tende A tirar um pouquinho O espessamento Do sabão Né? Mas nós aqui Ainda vamos acrescentar O nosso Detergente Todinho Um pedrinho só Ó Lá ela coloca Também Esse clear Transparente Ela não coloca O azul Essa receita dela Foi publicada No dia 7 de dezembro Do ano passado Gente Tá? Eu gostei Ó Então Aqui nós colocamos Dois litros Mais Meio litro Mais Meio litro Então tem Três litros Aqui Nós sabemos Que O bicarbonato Ele engrossa Ainda mais Então Como eu sei Que o corante Ele reduz Isso Eu vou colocar Agora Tá? Bem pouquinho Porque esse corante Aqui Ele é assim Pra colocar Cotinha Vamos ver Se eu consigo Acertar a medida Tá gente? Ó Este corante Aqui Vamos ver Pra ficar O mais próximo Possível Do sabão líquido Nosso tão querido Sabão líquido Né? Então aqui É só Gente Aguardar Ó Um azul Aumentou Um pouquinho A tonalidade Dele Mas não Muito Se a gente quiser A gente pode Ó Colocar mais Uma gotículazinha Uma gotinha Tentar colocar Botei Eu tenho que Comprar um Contra gotas Né? Pra estar colocando Gotinhas Mesmo Um aqui E duas Três E agora Agora nós vamos Deixar aqui Gente Pra essa espumazinha Aqui Baixar Tá? Pra eu poder Mostrar a receita Melhor a vocês Então rapidamente A gente pode Por aqui mesmo A gente já pode Estar vendo O espessamento Dele Ó Tá frio Ó A gente pode Aumentar A cor Né? A tonalidade Já agora Já vimos Que não tá Aquele azul Um Eu botei mais Três Então foram Seis Botinhos São receitas Fáceis De fazer Práticas De fazer E se nós Observarmos Bem Como eu falei Se você Acrescentar Uma quantidade Um pouquinho Maior aqui De bicarbonato Vai render Mais Ainda mais Se você fizer Com o homo Como eu estou Fazendo aqui Com os outros Já dá pra você Aumentar E você sabe Que o bicarbonato Ele engrossa Né? Faz engrossar Ainda por três dias Então vamos ver A tonalidade aqui Pra ver se a gente Coloca mais gotinhas Eu tenho muita Preocupação Pra não manchar Arrô Ó Ainda dá pra gente Colocar mais cor Como a minha receita Rápida Eu não tô cortando Tá gente? Mais três Doze gotinhas No total E ver Olha A espuma E o perfume Né? O perfume Nem se fala Porque o homo Né? Tem um perfume Maravilhoso Ó Já chegou Mais ou menos Não é como O anil Mas depois Nós vamos poder Ver melhor Tá? Nós vamos deixar Agora só a espuma Baixar um pouco Ó Acho que vocês estão vendo Aí Deixa eu dar uma olhadinha Se vocês estão vendo Quase não dá Pra vocês verem Né? Mas a gente vai esperar Ele tá com boa Espessura Vai esperar Baixar Só pra mostrar A vocês Mas a receita Está pronta Então é um Super sabão Líquido Rápido Tá? O canal Da Super Mami Tá ok? E eu vou estar Passando os créditos Pra ela Bom gente De volta Tô aqui Aproximando a câmera Pra vocês Poderem ver melhor Tá? A espuma Já Como vocês estão vendo Já se deu Uma separadinha Então agora Nós vamos ver A espessura Ó Ideal É que a gente Dê uma Minha preocupação É mexer E criar nova espuma Né? Mas aqui Vocês já estão vendo A densidade E sabemos Que em 3 dias Dentro De 3 dias Isso pode Tá? Está engrossando Mais Então aqui Ó Como ficou Se você quiser Engrossar Mais Aqui Tá? Você pode Colocar mais Uma colherzinha De picarbonato De sódio Eu não coloquei Sal Não aconselho Vocês a colocarem Sal Essa espessura Aqui está boa A minha cor Não ficou Tão Próxima Né? A cor Do produto Químico Porém Nós vamos ver Agora Vamos fazer O teste Da espuma Gente Da espuma Que qualidade Claro Eu vou pegar Eu vou pegar Aqui um pouquinho Tá? Do nosso sabão Ó Vou pegar Esse aqui Não sei que Tá muito 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 Incardio Vou pegar Um pouquinho Mais Aqui Ó Bem sujinho Pra gente Colocar Aqui Primeiro Primeiro A gente Vai ver A espuma Se faz Ou não Ó Faz Né? Botei Bem pouquinho E agora Nós vamos Dar uma Espegadinha Aqui Ó Nosso paninho Pra ver Como é Que ele Fica Aqui Ó Não deixa Nada De ver Então Você já Sabe Que ali Em três Dias Ele vai Engrossar Mais Se você Ver Que ele Engrossou Um pouquinho Mais Você vai Colocando De 100 Em 100ml Tá Bom Então Nós fizemos Quatro Litros Mas podemos Fazer Mais Então Gente Aqui Ó Um cheiro Maravilhoso Um sabão Super fácil Super rápido Você paga Em um litro De Sabão Líquido No mercado O mínimo No mínimo Do sabão De marca Inferior Aqui Onde eu moro De sete A oito reais Porque se for Do homo Você paga Vinte e cinco Aqui Onde eu moro Tá Gente Eu moro No interior Não tenho Muitas escolhas De mercado São poucos Então aqui Ó Por aqui A gente vê Que ele tá limpando Sem eu ter Que tá Me acabando Tá Então A nossa receita Termina aqui Dando os parabéns Ó Nossa Amiga youtuber Eu não sei Se é Sam Ou se é Si Super Mami Tá Esse vídeo Dela Foi publicado No dia 7 de dezembro De 2017 Então aqui Ó Pra gente Ver melhor A gente coloca Aqui Pronto Pra vocês Estarem vendo Melhor Tá Ó Eu vou dar Uma subidinha Aqui Isso Está aqui Nosso sabão Podemos falar Um sabão Tipo Homem Um sabão Super fácil Um sabão Econômico Quer dizer Se nós Fossemos Pagar 4 litros Ou 4 litros E meio Como está Lá Na receita Dela Gente Seriam 125 reais Que nós Não fizemos Não gastamos Aqui Nem 10 reais Tá Ó Muito espuma Mesmo De primeira Qualidade Fora Que você Não vai gastar Dinheiro Com amaciante Não Tá Não vai Mesmo Eu vou aproveitar E colocar Até o outro Trato Tá aqui De molho Aqui Pra clarear Espero que vocês Tenham gostado Deus continue Abençoando A vida De vocês Muito Obrigada Por me acompanharem Tá E um beijo Enorme Pra vocês Amo vocês Tá bom Gente Eu não sei Se eu Acabei Me confundindo E falei 4 ou 5 litros Mas são 3 litros Certo Então Deixa eu mostrar A vocês Como é que eu fiz Com o meu Eu só coloquei Até aqui Porque Eu aqui Já estou vendo Que ele tá Olha Querendo Engrossar Então Eu já deixei Um espaço Que eu vou Completar Com água Aqui Então Aí vai dar 4 litros Isso Foi que eu não Não expliquei Muito bem A vocês Tá Então eu Coloquei Nas garrafas Vou esperar Os 3 dias Depois eu vou Completar Aqui Aí vão Totalizar 4 litros Tá certo Assim Para que vocês Possam entender Melhor Vou tirar Aqui da bacia Colocar Sobre a mesa Para que vocês Possam Vim Direitinho Tá Então é isso Aí Um ótimo Sabão Líquido Tá Que vocês Possam Aproveitar E façam Procurem Fazer É uma indicação Não estou Mandando ninguém Fazer Procurem Fazer Dessa forma Depois vocês Me escrevam Nos comentários Para me dizer Se deu certo Ou não Aguardem De 3 A 4 dias Se possível E esperem Para vocês Verem Como é que Ele vai Engrossar Um pouquinho Mais Vai ficar Mais espesso E vocês Vão poder Completar De água E vão Fazer 4 litros Assim como Eu também Fiz Tá bom Beijos Tchau Tchau